Rapaz, o porteiro ali me falou um negócio ali, rapaz, que me surpreendeu, cara. Ele falou que não pode mais subir com bag, os condomínios não podem mais subir com bag. Sabe por quê? Aí eu falo pra vocês, por causa de um todos pagam, né? Por causa da vagabundagem de um, de alguns integradores, todos pagam pelo erro deles, né? O que acontece? Ele tava me falando ali, que os vagabundos tavam subindo com bag, tavam roubando os chinelos dos moradores que ficam nas portas, né? Até mangueira, até mangueira de, parece que é de aqueles, como é que é, extintor, os caras tavam roubando, botando ele na bag. Segundo ele aí, falou que saiu uma reportagem aí, que o cara tava mais dentro da pá de chinelo dentro da bag. Aí eu falo pra vocês, isso não é entregador não. Cadê? Entendeu? Isso é um cara disfarçado de entregador, mano. Aí por causa de uns vagabundos desses aí, é, deixa eu ver, quase fez um no outro. Por causa de uns seres humanos desses aí, porque isso aí pra mim não é entregador, o cara que faz isso, entendeu? Aí todos pagam pelo erro deles, né? Ou seja, o entregador já é mal visto, né? O entregador já é mal visto. E ainda mais com essa situação aí, cara, aí prejudica mais a gente ainda. Deixa eu ver, isso aqui mesmo, tá tudo no dois? Tá tudo no dois, meu pai. Deixa eu ver se eu serviço aqui. Tá tudo no elevado, tá tudo no andar dois. Aí é complicado, né, rapaziada? Por causa do erro de um vagabundo desses aí, eu sei que alguém vai me criticar, vai falar assim, pô, meu irmão, tá falando besteira. Não, meu irmão, eu tô apenas transmitindo o que nosso amigo lá falou, o porteiro lá, entendeu? Esse condomíniozinho aqui tem o telão dos meninozinhos, ó. Pra assistir os comerciaisinho dele, ó. Pra ver a bolsa de valores, o euro tá 5,22, o dólar tá 5,17. A temperatura, ó, 34 graus, 16, sexta-feira, 22. Vamos lá.